Oi pessoal, estou de volta com o segundo tutorial da semana e como eu prometi no anterior, neste nós vamos aprender a criar este efeito que vocês estão vendo aí no Pantshop Animation, o material como sempre já está abaixo deste tutorial, mas antes de começarmos vai ao recadinho de sempre, se você não é inscrito se inscreva, ative o sininho para ser sempre avisado quando eu enviar um vídeo novo, deixe o seu like que é muito importante para o meu canal e compartilhe para ajudar ele a crescer, certo? Vamos lá para o material, tem um recadinho aqui, tem essas pastas com os plugins que vocês vão copiar e vão colar na pasta plugin de vocês, eu já tenho a minha aqui e é só colar na pasta plugin de vocês, certo? Não vou colar porque eu não preciso. Agora os outros arquivos, olha só, este aqui vocês vão copiar, vão na pasta plugin de vocês e nesta aqui, neste plugin, seleciona nesta pasta e nesta aqui, olha e colar eu não vou colar porque eu já tenho, tenho ela aqui, olha tá? E agora tem a seleção esta aqui vocês vão colar na pasta de seleção do programa que vocês encontram deste jeito, deixa eu mostrar eu sempre mostro para não ter nenhuma confusão vamos procurar aqui a pasta de seleção do programa de forma mais fácil vou copiar o endereço vou agora com ctrl v enter, colar aqui e aqui está a pasta de seleção agora vocês vão na pasta do material copia a seleção e cola na pasta selection do programa só colar eu já tenho, não vou colar inclusive colei outro arquivo errado aí, mas tudo bem pronto, feito isso nós podemos ir para o nosso trabalho façam isso tudo com o programa fechado, tá pessoal? e eu vou mostrar para vocês pessoal o próximo trabalho que vai ser de ProShow Producer vou colocar aqui para vocês verem o próximo tutorial será este aqui e será do ProShow Producer nós iremos aprender a criar esse trabalhinho que vocês estão vendo aí, olha deste jeito, com este material bem interessante, né? então, este será o nosso próximo trabalho se Deus quiser, esta semana ainda eu espero conseguir trazer esta semana se tudo der certo trago ainda esta semana se Deus quiser se não acontecer nenhum imprevisto, né pessoal? então, vamos lá agora vamos para o trabalho no anterior eu usei a versão 12 mas tem alguns plugs que não funcionam para mim nessa versão por causa do Windows que eu estou usando que é o 7 então, tem alguns plugs que infelizmente não dão certo com esse Windows em uma versão mais atual do programa então, eu estou usando a 9 por isso mas vocês podem usar qualquer outra versão que vocês queiram vou buscar aqui o material que é este aqui pressionar Ctrl selecionar esses dois que eu vou precisar agora e jogar aqui no programa e vamos começar nosso trabalho vamos mudar a cor aqui já tinha feito um trabalho deixei aqui já no Foreground vocês vão colocar esta cor, olha FFF8EE F3 vezes 8EE ok no background vocês vão colocar esta cor aí, olha 5A7181 ok agora nós vamos criar um gradiente clica aqui gradiente e aqui, olha em Fireground Background e vamos deixar aqui em Linear aqui 45, aqui 4 e aqui desmarcado como vocês estão vendo aí o meu já estava pronto deste jeito ok vamos abrir um novo documento clicando aqui nessa folhinha branco ou Ctrl N de 800 por 600 pixels transparente ok com a ferramenta do baltinho selecionada e lado esquerdo do mouse nós vamos pintar este novo documento com a cor do Foreground que é o gradiente vamos agora aqui em Effect Plugin este aqui e este aqui 150, 300 aqui como vocês estão vendo aqui nós vamos colocar 198 198 aqui nesta primeira opção marcada e ok Layer Duplicate vamos duplicar esta Layer Effect Plugin este plugin de novo só que aqui, olha nesta última opção aqui em Size nós vamos colocar deste jeito aí, olha 50, 150 e aqui em Size 115 nesta opção aqui 115 ok agora Effect Select esta opção aqui e esta aqui deixa eu tirar da ferramenta do baldinho eu vou acabar pintando de novo agora aqui em Layer esta opção aqui e esta Layer de novo New Raster Layer ok vamos agora aqui em Select esta opção e esta aqui primeira e procurar a nossa seleção meu já está, olha seleção que a gente copiou na pasta de seleção no início do vídeo e aqui vamos pintar com a ferramenta do baldinho de novo e lado esquerdo do mouse outra vez vamos pintar novamente com o gradiente agora Effect esta opção textura Effect e esta aqui, olha a última nesta opção vocês vão clicar com o lado direito do mouse e selecionar aqui a do Faraground a cor do Faraground tá lado direito do mouse escolha na parte de baixo aí esta aqui a do Background aqui vai estar deste jeito olha 1 1 25 e aqui marcado ok agora retira a seleção aqui Select None ou Ctrl D Effect Select esta opção e esta aqui, olha Wave aqui tem que ser a cor do Background lado direito do mouse também e seleciona o Background aqui 45 76 0 100 e color marcado ok agora com a ferramenta da varinha mágica aqui, olha do jeito que está aí como vocês estão vendo olha a configuração vamos selecionar as cores azuis do trabalho vamos aqui em seleção e modificar e expandir 1 desse jeito ok vamos preencher esta seleção com o gradiente outra vez ferramenta do baldinho lado esquerdo do mouse preenchemos com o gradiente desde selecionado ainda e vamos aqui Effect Textura Effect e esta primeira aqui também tem que estar na cor do Background lado direito do mouse e seleciona o Background aqui 2 75 horizontal desmarcado esta marcado e ok vamos agora Effect 3D Drop Shadow e 10 10 50 20 cor preta ok vamos repetir Effect 3D Drop Shadow só que agora nós vamos negativar menos 10 menos 10 ok agora Select e esta aqui ou Ctrl D tirar a seleção vamos agora em Effect Effect esta aqui esta e vamos colocar aqui em Default nesta opção e ok agora Layer Duplicate de novo aqui Effect esta outra vez esta só que agora nós vamos marcar aqui em Vertical e aqui vai ficar em 0 e aqui 50 e ok agora nós vamos em Image ADD Borda ok vamos adicionar uma borda aí de 1 pixels aqui lado direito do mouse seleciona a cor do Background desse jeito aqui marcado ok agora de novo Image adicionar a borda só que agora é 30 pixels na direita do mouse vamos selecionar a cor do Foreground ok de novo adicionar a borda 1 pixels e cor no Background ok e agora com a ferramenta varinha mágica vamos selecionar esta borda mais clara as configurações são estas aí que vocês estão vendo olha da varinha mágica e vamos preencher com o Gradiente ferramenta do Baldinho lado esquerdo do mouse vamos preencher seleção com o Gradiente de novo agora vamos aqui Effect Plug este aqui de novo este aqui de novo e aqui aqui nós vamos deixar 150 por 300 aqui nós vamos deixar 150 e aqui nós vamos marcar em Mosaic ok continue com a seleção e Layer Duplicate agora vamos aqui deixa eu tirar do baldinho Image essa opção Rotate esta daqui marquinha aqui em Left aqui 90 aqui desmarcado desse jeito e ok vamos aplicar o mesmo Drop Shadow Effect 3D Drop Shadow aqui já está em negativo vamos deixar agora de novo 3D Drop Shadow só colocando em positivo tiram menos opra vamos deixar 10 e 10 ok aqui vamos tirar a seleção ou Ctrl D Layer aqui nessa opção Merge Du agora nós vamos aqui nesta imagem aqui da frame copiar e aqui colar como uma nova Layer e vamos dar um Drop Shadow de novo Effect 3D Drop Shadow aquele mesmo Drop Shadow só que porém só no positivo não vamos no negativo do jeito que está aí e ok vamos mudar o modo de mesclagem desta Layer clicando duas vezes com o lado esquerdo sobre ela e aqui nós vamos mudar de Normal para esta aqui olha Multiply ok agora vamos no Tube do Homem aqui copiar e colar com uma nova Layer também vamos aqui em Mês Resize e vamos dar aqui o Resize de 70% desmarcado ok e vamos ajeitar o Tube aí ferramenta aqui de Mover vamos colocar ele aqui olha na borda da moldura colocar aqui assim em cima da borda aqui em cima da borda nessa posição aí está legal vamos dar um Drop Shadow também claro Drop Shadow vou deixar o mesmo aí só que agora eu vou negativar vou colocar menos e aqui menos e ok vamos renomear as Layers para não fazer confusão colocar aqui Homem e aqui vou colocar a moldura ok seleciona a Layer do Homem e Layer New Raster Layer vamos já colocar texto e vamos escrever o nosso texto vou deixar aqui a cor mais escura selecionada na verdade eu vou mudar essas cores senão não vai realçar eu vou selecionar aqui o marrom da camisa para o Background e aqui vou selecionar a cor preta ok para o texto selecionar a ferramenta de texto aqui Stroke eu vou colocar dois para dar uma borda no texto e vou escrever meu texto não deixa eu mudar aqui o tamanho para vamos dizer 36 vou colocar aqui 48 e vou deixar nessa fonte mesmo olha a minha fonte é essa que vocês estão vendo aí mas vocês podem colocar qualquer fonte que vocês quiserem e aqui negrito então vou escrever o texto apagar aqui água é vida aplicar e vou aqui em image rotate essa opção e deixar como está ok ferramenta ferramenta de mover deixa eu tirar a seleção vou pegar o meu texto não selecionei o texto né vou selecionar o texto e colocar aqui olha vou de novo na ferramenta do texto e vou escrever e vou escrever nesta mesma leia não desperdício aplicar image rotate aqui de novo só que marcar de cima ok não vou tirar seleção vou arrastar posicionar aqui porque se eu tirar seleção eu vou arrastar os dois textos porque eu coloquei só em uma layer né vou posicionar aqui e agora eu posso tirar seleção e vou aplicar um drop shadow efecto 3D drop shadow só que vou diminuir esse aqui colocar só 3 3 aqui vou colocar 10 e ok desse jeito aí ok já está legal pronto agora vamos colocar de novo uma nova layer para assinatura assinatura ok vou carimbar minha assinatura aqui com pictura estudo já está vou carimbar ela aqui vou carimbar ela aqui embaixo mesmo olha vou selecionar ferramenta de mover posicionar minha assinatura opra colocar aqui pronto agora eu vou para a layer do homem e vou selecionar toda a água com essa ferramenta aqui do laço tá está nesta opção vocês estão vendo aí add shift marcado vou dar o zoom aqui começar a selecionar a água na verdade a água está só mesmo no vidro mas a gente vai simular aqui uma água nós vamos selecionar aqui e puxar e aqui nós vamos criar um efeito da água como se estivesse água aqui né como se estivesse toda essa mancha aqui nós vamos selecionar como se fosse água tá ressuor mas vai ficar como água não tinha um tube melhor então vai ser esse mesmo aqui a gente vai afinar colocar mais fina que a seleção vamos até a água do vidro fechar aqui com dois cliques lado esquerdo do mouse pronto selecionada a água nós vamos agora effect plug este aqui este e aqui nós vamos procurar aquele efeito que a gente colou na pasta do plug nesta opção a gente encontra ele aqui olha tá e agora deixa como está esta aqui e desse jeito aí ok select nome copy measured e vamos levar para o programa de animação colar como uma nova animação voltar para o programa desfazer aqui o plug duas vezes aqui em undo vamos de novo effect de novo no plug só mudando aqui olha clique em random seed e ok select none copy measured para o programa de animação olha como está ficando e vamos de novo desfazer aqui com undo duas vezes o plug e random seed ok select none copy measured e vamos colar aqui pronto e vamos ver como ficou e aí está o nosso efeito pessoal bem interessante né aqui em animation nós vamos aqui resize e vamos trocar aqui em pixels aqui marcado para diminuir um pouco ok e vamos agora salvar file save as vou colocar aqui tutorial água porque eu já tenho ali dar o nome salvar aqui como está desse jeito avançar 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 e concluir está pronto o nosso trabalho pessoal bem interessante né o efeito fica melhor quando a gente consegue um tube que já tem a marca da água que aqui tem a água mesmo escorrendo o efeito fica bem mais real só que como eu não tinha o tube a gente criou aqui um efeito da água a gente simulou aqui a água escorrendo mas até que ficou interessante também então é isso aí pessoal termino aqui este tutorial e se Deus quiser estarei de volta essa semana ainda não sei se hoje eu consigo se eu não conseguir se Deus quiser amanhã eu hei de conseguir trazer o do ProShowProducer e pessoal estou deixando o link do grupo do canal abaixo do vídeo para aqueles que ainda não participam no grupo se quiserem participar é só estar enviando o pedido que eu vou estar aprovando assim que eu ver o pedido ou assim que possível ok então é isso aí pessoal termino por aqui este tutorial e até o próximo abraços tchau 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 tchau